Quem nunca viu o Amazonas Nunca irá entender A vida de um povo De alma e cor brasileiras Suas conquistas ribeiras Seu ritmo novo Não contará nossa história Por não saber E por não fazer jus Não curtirá nossas festas Tu cujos Quem avistar o Amazonas Nesse momento E souber transbordar De tanto amor Esse terá entendido O jeito de ser Do povo daqui Do povo daqui Quem nunca viu o Amazonas Jamais irá De facão no ouriço De castanho entre os dentes De pele nos espinhais É o baque da porta do quarto De um filho ausente Que não voltou nunca mais A fé dessa gente é tanta Que a dor Que essa gente sente Passou a doer Nação 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 Nação